E aí, seus zoados, beleza? De hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lava Hort. E, rapaziada, vídeo hoje de Among's, mano. Todo mundo tá pedindo aí de novo. Rapaziada, vai começar aqui o jogo de Among's pra gente jogar em 3, 2, 1. Tomara que eu seja impostor. Ah, tá boa. Não vou fazer teste aqui não, só vou ficar olhando os outros, porque os outros vêm fazer teste, vou vir com a saquinha por trás de lá. Nossa, fumaram essência de café no meu narguile, velho. Esse é o meu narguile, eu tonto. Nossa, quem fuma essência de café? Eu, um atado mesmo. Pra essa área. Ah, tem uma aqui em casa, alfajor. Pra essa área. Você vai dar aquela foto? Vou rocha aí. Mano, eu tô com medo, velho. Na moral mesmo, tô aqui fazendo teste. Caralho, não tem jeito de tomar um segredo. Você entra no tubo também? Eu tô comendo uma pizza aqui, na moral. Eu tô tentando fazer um negócio que a gente não faz. Ué? Vamos lá. Mano do céu, eu tô com medo. Eu não vou ficar nesse segredo também, não. Ah, velho, faz, velho. Medo. Oi, coi. Opa, opa, opa. 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 Tá esquisito. Tá esquisito. Eu tô aí correndo o seu, meu filho. Opa, 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 opa. O que que aconteceu aqui? Eu fui, decidi, decidi. Posso falar? Mataram a loja Renato, que é lojarenatogarcia.com.br. Ué? Você... Olha a publicidade. Eu desci a cafeteria... Mas você encontra, tipo, mano, chaves, camiseta, blusa, boné. E mataram essa loja, viu? 2 mil reais, né? Vou comprar dentro. Desci a cafeteria, subi a elétrica. Eu fui voltar onde tem aquelas caras. Mano, tá fazendo a minha lojinha. Tá vendendo com um cara, me matou, mano. E encontrei o carro do Renato. Não tem cor... Não tem um bazar. Mas tinha um bazar lá. Sério, eu encontrei um bazar lá. No primeiro link na descrição do vídeo? É... Ah, entendi. 4 mil reais. Meu Deus, eu só achei o corpo... Não esquece de janeiro. Escuta aí. Eu não sei quem é o meu mais. Eu vou matar... Eu tô com 3 palpites aqui. Mataram o Renato. O Ronald, o Miguel e o... Não, é o Renato. Não, é o Renato. Por que? O que que eu fiz? Olha, eu tô com as supeiras. Porque eu passei esse Brasil é foda, só mata o trabalhador. Olha, eu vou falar o seguinte, o boquê tá com a máscara do Jason, filho. Eu tava sabordando a nave. Eu não tava lá matando os outros, não. Ah! Não, 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 mas sério... Peraí, o Gui antes é de um corpo, por favor. Eu tô na elétrica, aqui tem a caixinha, eu tava vendo o cantinho. Eu tava coronado. Você tava com mim, não é o seu posto? Eu tava fazendo download do bagulho. Eu tava mesmo. Verdade, verdade. O Vittão tava, você chegou e ficou parado. Você não fez isso nenhum. Eu tava com a cara de mentiroso aí, ó. Nem tava lá, nem a cara do Vittão, tá de mentiroso. Tá fazendo download. Aí você tava lá, que saça, né? Eu tava com os motores. É. Eu tava dentro da gente. Ah, você que fala, eu não vi nada, tava lá? Eu também não vi, mas eu tô. Eu tô desconfiado, eu tô desconfiado, eu tô desconfiado. Eu tô desconfiado, que ele já vem acusando, eu não fiz nada. Ah, eu tava com essa porra, não sei o que é. Vai, Boquinha, vai aí. Vai, Boquinha, vai aí. Vai, Boquinha, vai aí. Vai, corona, esquiva aí. Vai, ninguém saiu danado. Não tem justiça mesmo, né? Não, não tem. Não tem. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Desiste Brasil, irmão. Misericórdia. Ninguém saiu, ninguém foi injetado. Quieto. Vai, bora, bora, bora. Vai, bora, bora. Você pode fazer pesca, viu? Eu vou fazer. É, faz aí. É, bora, bora, bora. Eu vou passar no fantasminho. Eu vou passar no fantasminho. Na verdade, velho. Eu vou passar no fantasminho. Eu vou passar no fantasminho a loja. Renato Garcia aí, ó. Vou voltar pro que eu tava falando. Halloween. Quarteto. Nossa, eu briguei tudo aqui, o sistema do Bandoo. Tá esquisito isso aqui. Opa! Misericórdia, tem isso aqui. Que reunião é essa aqui? É, então. Eu também tava nessa mesma visão que você. Ai, corre. Sai. Sai, 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 sai. Eu tô preso na sala. Ai, querido. Tem a concentração desse ponto de motor? Corre, 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 corre. Tem a confirmação de boa. Corre, minha na sala. Não, não. Não, não. Sai daqui. Tá esquisito. Opa! O que que tá acontecendo? Mano, o que tá acontecendo? Mano, eu tô quebrando a nave, velho. Corre. Eu vou consertar. Eu vou consertar. Eu vou consertar, eu vou consertar. Corri nos quatro quilômetros ali. Tem uns bobos ali. Tá igual, tá ligando na nave. Ó, liguei ela ali. Mano do céu, eu tô perdido. Eu só sei que ninguém tá fazendo bagulho aqui comigo. Vocês é tudo mais além. Olha, eu tô batendo, japaninha. Tem um monte, velho. Tá, não. Vim aí, meu bem. Aham. Nossa, a gente perdeu. Olha esse lado. Achei um corpo aqui. Foi eu. Reporta, reporta. Reporta. Reportdão. Nossa, que reporta achei. Olha, o cara mataria. Se você usar matar, reportar, você não sabe. Eu subi, tinha um corpo. Então é você, Léo. Foi? Eu falei que eu fui você, então não foi ninguém. Tu era o seco? Não. Sempre peguei com o pulo, né? Eu tô querendo dizer que tipo... Eu tava subindo. Você tava descendo. Eu subi, morreu o corpo. Se eu descendo, encontrei o corpo. Junto com ele. Opa! Se você encontrar... O meu boquete é estranho, mano. Eu morri nem vi. Eu também, cara. Eu morri nem vi. Você morreu? Eu morri. Tem duas duas boladas, né? Ô, peraí, mano. Na moral, ó. Vamos discutir isso aqui. Conversar aqui, cara. Eu tô suspeitando de todo meu coração... Na moral mesmo. Você, né? Nossa. Você, né? De verdadeiro, mano. Que que você acha? Mas por que que você acha isso? Ele não tapa na sua cara. Não, na moral, eu... Mas por que que você acha que ele é impostor? Não, na moral, porque ele não tá fazendo nada. Você não teve coração? É, lógico que eu não tava fazendo nada. Da outra vez eu ficava lá ligando o fiozinho, e um outro chegava com uma faquinha. Ó, você não caiu. Cadê a animação? Cadê a animação de tela? Tava mostrando que eu tô fazendo ação. Você analisou que foi um massacre? Que morreu um monte de gente, gente. O jogo é isso. Eu fiz download na cafeteria. Eu fiz o piloto da DM. Foi um massacre. O Renato morreu. Eu três agora. Eu morro um massacre, né? Ô, na moral, mano. Ó, eu não tenho provas contra ninguém, porque eu não vi ninguém matando. Eu vi o Léo. Tem uma hora que eu tava perto do Léo. A gente tava lá fazendo a elétrica lá em cima. Não deu nada. É o meu e eu. Tá mais ou menos. Ó, você é uma cara. Vamos morrer por coisa, então? Ó, na moral. O Gui não é nada. Eu não é nada. O Boquê não é nada. Sobrou coronado e... Renan. Por quê? Eu já tô nessa. Eu já tô nesse fim de curva. Eu já vi o Renan porque eu ainda tô muito quieto. Vamos botar no Renan? Renan. Vamos lá. Vamos botar no Renan. Bota no Renan. Bota no Renan. Bota no Renan. Bota no Renan na puta. Não sei o que é Renan. Ai, porque é que você vai dizer que eu não sou, e depois de nós outros vai reparar que a gente vai no mundo. Ai, minha boca. Então, mas e... Bota em mim, então. E se... Por que eu não botaria no Gui então? É, então. É, então eu tô junto. Eu não tô falando pra eu botar no Gui. Ah tá. Eu não tô falando pra eu botar em Gui. Você é uma corona. É, então. Alguém. É, eu fiz umas 10 testes já, como que eu. Ah, eu não vi isso fazer nenhum. E as da falas que eu fiz. Aquela... Eu vou botar no Renan. Eu não vou botar no Renan. Botei no Renan. Basta Renan. Basta Renan. Basta Renan. Basta Renan. Renan é ripostor. Não, não tem... Não tem confirmação. Filha da puta. Não tem, não tem. Mas vai pro final do jogo. No final de jogo vocês vão ver. Aaaah! Moleque que tá no rio do meu arco! Olha o meu arco. Olha os olhos ativos. A cara do Renan! A cara do Renan! Os pais ativos não falam nada, não ajuda! Posso falar real? Na hora que apertaram o botão, eu matei o Dani! Quem me matou? Quem me matou? Eu matei você! Eu matei você e eu matei o Dani! Tava de boca procurando o bagulho da escola e escolheram o botãozinho da testa! Era o Moquinha! Era o Moquinha, mano! Eu falei, eu falei naquela hora! Eu vi o Moquinha e eu vi o corpo! Aí ele falou, eu vi o C! Ah fila da puta! Eu vou falar na testa! O Léo cruzou em Porto Rico! Eu ia matar ele, só falei, mano, eu vou ficar com ele! Mas você vai ficar comigo em Porto Rico? Não! Eu falei, eu vou ficar junto com ele aqui, porque daí ele vai poder me defender uma hora! E foi o que aconteceu, mano! Você me defendeu! Ah, pode ser que sim! Então vai, vamos! Vamos! Foi da hora! Foi da hora! Vai, vamos de novo! Bora! Partiu! É, também não! Os impostores ganharam! Os impostores foram bons! Pior que você morre de novo! Vota no mim de novo! Vem fazer querer! Vota no mim de novo! Boca aberta! Vem fazer querer, mano! É porque você não se defendeu, mano! Que que falam, mano? Não sei o que tem que falar que eu não sou! Pera aí o que eu fiz! Falei o que eu falei! Pode ser! Tô contando a moeda! Pera aí! Pera aí! Depois que eu vou matar todo mundo! Vai ser poucas ideias! Ô, Rita! Volta, desgramado! Calma um pouquinho! Isso aí mesmo! Volta! Cadê eu? Volta, Rita! Tu pegou a faca! Tô com medo! Caramba! Já quebraram pra pega! Quebraram! Pera aí! Já achei uma aqui já! Mortou? Pera aí! 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 O que ele reportou? Eu reportei! Eu vi o... O Verdinho que falou que tava morto! E eu vi o... O Dani vinho atrás! Vou falar um negócio! Eu cheguei lá e ele matou e reportou! E eu vi o Renato... Ah! 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 Cê sabe! Cê viu o Matano? Eu cheguei lá, cê reportou, só que é você! Mas eu tinha falado antes! Ah! Isso aí! O Renato desceu... Vocês vão mandar o cara embora errado, velho! Eu entrei naquela sala onde tem um negocinho branquinho... O Renato desceu, o verde desceu... Eu fui descer, tava o Dano descendo... E tava o verdinho morto! Mano, é seu! Cê viu o que? Não tá nem batendo a conversa! Posso falar? Eu tava fazendo download de longa! Ah! Eu cheguei lá, não tinha ninguém! Ele falou, opa, achei que só tinha ele! Sabe o reator? Na sala de 5! Não, cês tão botando errado! Fala, fala, fala! Cês tão botando errado! Ó, o Dano! Mas vamos mandar junto um pouquinho pra ele ver! É! Não, eu vou dar junto com cês! Pra matar nós! Certo! Mas eu vou ficar de olho no boquinho e no Dani, vai! Eu vou ficar junto com o Dano! Não, eu vou ficar de olho no download! Eu nunca vi isso! Não, eu vou andar junto com o Renato! Você tá querendo me matar! Eu vou andar junto com o Boquinha! Eu vou andar nesse pouco cês ali! Vai que eu vou andar junto comigo aqui ó! Desconectou? Desconectou? Eu tô fazendo aqui o Teroide! O que foi? Como que salva? Eu não tô vendo, tô fazendo o Teroide! Ah, aprendi! Faz aqui, Miguel! Eu não boto! Eu não boto! Eu não boto! Eu não boto! Deixa eu ver! O que é isso? Olha um boquinho! Ah! Olha um boquinho! Eu só botei! Eu só botei a máquina! Você não bolo! Miguel arrumou as máquinas! Tiveram a chance de jogar o cara fora e não jogaram! Tá vendo? Caramba, mano! Eu só botei! Eu só botei! Eu só botei! O que era o Otto? Eu nem vi! O Miguel! O Falei que ele cantava aqui! Vamos aqui! Ah, mano! Esse jogo aqui foi feio demais! Sabotei! Sabotei! Eu botei! Eu botei! Mano, vamos pra terceira rodada! Mano, tomara que seja impostor dessa vez! É que eu quero matar todo mundo! Tomara que seja impostor agora! Tomara que seja impostor agora! Tomara que seja impostor! De novo, velho! De novo? Vai! Bora! Eu sei, Renato! Tá querendo olhar meu celular aqui? O Coronado tá quietinho aqui, ó! Esquisito! Muita gente! Ah, no começo o Boquinha matou e eu... Sai! Antes de matar eu, ele falou... Opa! Tô me seguindo! Tô me seguindo! Olha pra mim! Sai perto do Boquinha! O Boquinha tá... Sai, sai! Tô me seguindo! Olhem pra mim! Olhem na câmera! Olhem na câmera! Não tem como o seu impostor! Mano, eu vou lá jogando que ele olha pra todos os lados, mano! Opa! O Boquinha já tá dando migué! Quem matou aquele? Quem matou ninguém, não! Ó, o Boquinha tá dando migué já! Pode ser três vezes seguindo, seu filho! Não tem como ser! Olha lá! Isso aí pra mim é com verde pescador! Opa! Reportei um corpo aqui, um corpinho verde! Ah! Fala que é eu agora! É eu! É o Coronado! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza que é o Boquinha! Só porque ele foi todas nesse dia! Eu acho que a gente podia botar no Boquinha só pra não correr isso! Porque naquela hora ele enganerou, não é bonito! Ele enganeu duas! Vai, você se explica! Eu não sou! Eu não confio mais! Não tem como! Não tem como! Eu vou botar o Boquinha! Pô, mano! Não tem como sair três! Pô, o Renan! O Renan tá muito quieto! Ele tá muito quieto! Ele tá muito quieto! Eu, o Renan! Não! Pera aí! Pera aí! Não, o Renan só tá dando! Sabe aquela mensagem com o Fiquinho dele? Ele não esconde o celular desse jeito que ele tá jogando de tripulante! Não é isso! Eu tô com dois caras pro meu lado, piada! Eu vou defender o Renan assim! Ah, beleza! Mas eu... É que você... Não! Obrigado! 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 Não, não! Você ficou suspeito, piada! Eu tô aqui o tempo todo! Não é moral! Gente! Gente! Tem dois! Foca! Tem dois! Vamos tirar o Boquinha pra não ter visto! Você vai perder! Você vai perder! Eu já botei! Eu vou botar o Boquinha também! Bota no Renato! O Renato tá quietinho, né, viado? Eu botei no Renato! O Renato tá muito quietinho! Inocência não precisa falar nada! Então vai, Léo, bota! Mas eu acho que o Boquinha tá iluminado! Quem? Quem não ganha no tembro, não é? Caralai, viado! Porra! Minha, viado! Mentira! Mentira! Você botou na loja e ele tava crescendo com o Bruno BR, viado! Que que tem nessa loja aí? Chave, boné, calça, tênis... Ô, pega a pinça rapidinho! Joga a pinça pra minha loja! Já virei fantasma! Eu não vou fazer o teste também! Eu vou sabotar agora! Eu que sabotei! Ah, na vida é só que ganha! Eu vou seguir o Renato, eu sei que é ele! Eu vou ficar quietinho aqui na minha, velho! Ó, ó! Ó, o Renato entrou no túnel! Onde que vem as câmeras para eu ficar de zoeira? Eu tô aqui, né, tô pra deixar comigo aí! Fica aí! Eu tô sozinho, então não olha pra mim nada! Ó, como é que entra no túnel? Eu não sei! Só quando você tá vivo, te sabotando o... O seu arrombado! O seu arrombado! Opa! Tô morto! Faz tempo! Ó lá, de novo, velho! É o Brent! Vamos pra baixo, gente! Ó, ó! Achei um burro aqui! Achei um rosto! Tá brincando desse do viado! É o sangue! O último cara que eu vi saindo do corpo foi o Leo, mano! Sinto muito! O QUÊ?! Ah, não! Eu juro que tava fazendo download de novo! Ah, eu falei que foi eu que foi o corpo! Mano, é, tem essa da câmera... Eu vi o Leo descendo ali da sala do reator! É, mas não, mas eu tava na câmera! Eu falei que eu tava na câmera! Quem morreu? Quem morreu? Eu tava na administração... Vendo aquela... Uma vizinha, tá ligado? Onde você... Não é a câmera, é os ícones! Os ícones! Tinha dois no reator! E eu achei que o Leo tava descendo... Não, eu tava na câmera! E eu achei o corpo! Eu tava na câmera! Mas qual que é a probabilidade de você matar e reportar? Mano, é muita! O Boquinha fez isso! Não, não, não! Eu falei! Eu tava na câmera e eu desci! E o Renato achou o corpo! Ah, porque eu acho que o... O Boquinha fez isso aqui! Não, eu acho que o Renato... Mas tu é rebanho! Ninguém segue meus passos! Eu não faço isso! Eu saio longe! O corpo tá muito bem escondido, mano! O cara que sabe jogar... Sabe jogar muito bem! Tá, faz pra lá, Renato! Sai fora! Olha o que nervoso! Você me acusou sem ter prova! Eu vou botar o Renato! Você me acusou sem ter prova! Eu tô achando que o Renato... A maior prova dele sempre do reator, mano! Morreu o Bois? Você não! Você não morreu! Você morreu! Você morreu! Você morreu! Ele não tava no reator! Eu tava na câmera! Eu falei! Vou botar o Renato! Bem alto impostor! Léo e Dani! Pode botar o Renato! Pode abrir o posto! É triste! Eu só não vou botar no rosto! Eu só não vou botar no rosto! Eu só não vou botar no rosto! Porque eu morri! Ó! O advogado Dani joga assim! A gente tá jogando assim! Só o Renato! Eu tô com dois caras do lado! É que agora o Corona saiu! Agora posso ficar tipo mais, entendeu? Ó! Eu falei! Eu falei que ia apoiar o rosto do filho! É o Léo! Você votou em quem? Eu votei no Renato! Ah! Pode votar no Renato, mano! Eu vou votar no Léo! Eu que sabotei! Vitão! É! Não! Eu acho que é uma falta de... Não! 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 Eu acho que vocês dois... Nós vamos perder dinheiro mesmo! Oi! Ei! Eu votei! Mas empatou! Quem saiu? Isso é! O que que votou em mim? Vai empatando! Quem saiu? Viado! Eu vou seguir você! Se me matarem, galera! Foi perseguição! Eu vou pegar você! Se me matar, foi perseguição! Eu vou táxi! Ó! Se eu morrer... Se eu morrer, vocês já sabem! Eu vou seguir o Léo! Se eu morrer, vocês já sabem! Eu vou seguir todo mundo, então! Eu vou seguir todo mundo, então! É! Boluco! Mas Denizão é uma coisa maravilha, mano! Não! Vai fazendo as testes! Sai, Dani! Sai, Dani! Sai daqui, viado! Você tá querendo me incriminar! Ó! Quem tá passando a pôr do cartão junto comigo, velho? Deixa eu passar o bagulho que não tá passando! Ah! Não tem nem como fazer isso! Por que que não tá dando pra passar o cartão? Tem! O é rápido é ir devagar! Eu que sabotei! Ô, Dani! Como é que você entra no túnel? Não sei, cara! Eu não tô... Eu tô no túnel? Seu túnel tá vermelhinho? Não! Acho que não! Não sei! Opa! 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 Não há o mundo que botou no leão, mas a acusação do Miguel é o leão! O leão! Ele passou, ele passou na minha frente! Ele falou que tinha uma palavra contra ele! Você colocou na minha frente, eu vi o bagulho! Ó, o Dani... O Dani... O Dani tava quietinho aqui! Você é violenta! Você é violenta! Você é violenta! Você é um safado! É violenta! Eu não sou pro Miguel, amor! Você é sapato! Safado! Safado! Pera aí. Pera aí! Deixa eu ver quem morreu aqui! O Renan morreu! Ninguém tá... Ele é um safado! Eu tô falando, Léo. É você, safado. Eu vi que os meus olhos pros olhos. Eu acho que você tá acusando o Léo, pô. Deixa eu sair, pô, pê aí. Deixa eu falar. Lógico que... Se eu sair na votação, eu já vou abrir uma emergência na hora e não é tiro o Dani. Mano, é o Léo. Ah, é o Léo. É o Léo. É o Léo matando. Eu vi o Léo matando. Vocês vão perder o jogo, galera. Mais uma vez. Confie. Eu acho que o Miguel, ele... Olha aqui, viado. Vocês tiraram a pessoa errada e o Miguel falou que vinha matando e ele matou e reportou. Você é o cu. Mano, vamos ver. Vai, vai. Vamos botar o Renato pra... Tem que eu voltar. Não, Renato não, viado. Ah, você não tem impostor. Eu vou abrir. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos tirar o Dani. Vamos tirar o Dani. Impostor, aqui não se cria. Aqui não, mano. Aqui não é matador de impostor. Ele matou na minha frente desarrombado. Então vai. Vai, vai. Vai, vai. O cara é arrombado, matou na minha frente, mano. Volta em mim aí, trouxa. Tchau, Léo. Vai, vai. Tem que fazer. Já vai com o Dani. Nossa. Abre. Já abre. Cês vão perder o jogo. Vai nessa, vai, Marcão. Cês vão perder o jogo, rapaz. Cês vão perder o jogo, viado. Cês vão perder o jogo, viado. Marcão, aperta, aperta, aperta. Mas não dá pra apertar essa bola. 100 segundos, ó. Não tá acontecendo, viado. Não vai tirar o C, porque eu sou impostor junto com o Léo. Cês vão perder o jogo. Vai acabar com... Ah, nada a ver. Perdeu. Eu abri. Nada a ver, viado. Cês vão perder o jogo. Vitão, cê vai perder o jogo, viado. Daniel. Daniel, Daniel, viado. Nossa, nada a ver, mano. Vai lá, a cara dele. Ah, velho. É, mano, eu acho que o mano dá pra botar. Cês vão dar botar errado, viado. Cês vão dar botar errado, viado. Verdade. Botei, já. Já botei. Botei. Você, você tá sendo corrupto. Ó, nós ganhamos. Você tá sendo corrupto. Ó, nós ganhamos agora, ó. Que impostor não se criou, ó. Quer ver? Que que eu falei? Vitória, papai. Que que eu falei? Vitória, papai. Venta, mozeiro. Ah, ganhado. É, moleque. Vem na minha. Vem na minha. Já é a primeira vez, né? Mas não é, viado. Não, não. Porque cês veio na minha. Ó, Miguel, tem que salvo, graças a Deus. Eu vi esse viado matando a minha. Matou eu, matou eu? Pode ser. Eu errei, mano. Eu errei. A hora que você matou errado ali. Eu matou errado. Pode. Porque tava colando a ideia, tá ligado? É, não. Tava. Matar errado aí eu até fingir a decisão. Miguel é uma desgraça, velho. Faz um escândalo, ok? Tu não acredita, tá ligado? Engraçado. Eu vou ver o seu desgramadinho. Faz um escândalo, vai embora. Ah, é, o Miguel tá falando demais, né? Eu tô quieto, eu fico lá. Tô me seguindo, tô me seguindo. Fica de olho em mim. Pô, o cara lá vem de impostor, velho. Pode falar, eu tô fazendo a mesma teste que você. É, eu sei ficar comigo. É, eu... Eu não vi, eu só vi o bonequito fazendo o teste. Me chocando. Aí, ó, terminamos junto o bagulho. Eu sei que ele tá fazendo teste nenhum. Eu acho que é o Léo impostor de novo, você que vai. Ó, se eu morrer... O Léo, que ele falou que agora tá comigo? Já tá com o Renan na sala da câmera. Mas você não tava comigo? Já tá ligado. Você não fez teste nenhum, Léo. Só pra... Na moral. É, o Miguel tá comigo. Ó, você viu que ele tava dando Miguel, Léo. O Renan me seguindo? Sai daqui, velho! É, só tem um caminho, meu basalho. Pô, Vitão. Eu vou seguir o Vitão só pra ver quem ele vai matar. Fica, gente, fica aqui comigo. Se eu morrer, você já sabe. O impostor estraga a nave A1, ele é zico. Olha ele aí o bagulho agora. Ai, tá ligado pro bolo, vai explodir. Ó, o Daniel tá esquisito de novo, mano. Ele tava aqui e não fez a pesquisa não. Ó, a nave, tem que consertar, gente. Foca. Não, esse bagulho da TSCI, não é... É que às vezes... Aí, ó, acertei. Toma. O Miguel não tô falando muito, hein. Ó, Renan. Ó, lógico que eu tô. Vou me pular. Tá só botando, então tá esquisito. O Miguel tá muito eufórico, cara. Como que foi o Miguel? Chato das portas. É chato... Olha o que foi... Rapaz... O Miguel, assim... Ah, você tá atrapalhando aqui, seu gato. Oh, 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 oh. Cê viu, Kiki? Cê viu? Hum, não morreu. O Vittal morreu? Eu vi na sala do... Do... Onde passa o cartão... O Vittal morreu. É... Mas quem matou antes? Eu vou falar uma coisa. Quem matou? O Renato é impostor. Quem matou, né? Me cobre no final. Quem matou? O Renato é impostor. Eu vou morar aqui... Eu vou morrer espetivo. Cê viu ele morrer? Cê viu ele morrer. Cê viu ele morrer. Não, eu achei. Ah, tá. Então você falou errado. Eu posso ter errado que eu tava comendo a sopa. Eu vi na hora. É... Eu achei o Vittal lá em cima na nave, viado. Eu adoro seu troço. É verdade. Cê tá vendo coisa idiota aí, ô, idiota. Eu achei o Vittal lá em cima na nave. Eu não sabia que cê tava junto comigo no bagulho. Parou, parou. Tá na loja. Meu. Oi? Não, viado. Eu achei... Não, na moral mesmo. Eu achei o Vittal lá em cima. Não, Vittal. Não, eu tô fôs de lamborgia. Um beijinho. Mas aí, foi do outro vídeo, hein? Ai! Eu mexi, postor. Ah. Eu também. Eu vou esquipar, porque eu não vi. É, eu também não vi, mano. Eu já vou... Não, o Gui tá prendendo sopa. Eu já falava pra você. Se lá embaixo. Eu vou fechar o Dani, porque o Dani tem mó cara de 157, velho. Eu passei perto do Dani várias vezes, fiquei com medo. Mas, né? Mas passou também o Vittal também. Não, mas ele tá sabendo que tava lá na boca. É, pode ser. Pode ser. Ah, eu... Mano, sei, mano, cara. O cara que acha corpo é o outro lado, mano. Eu tava do meu lado, Dani. Ele podia estar esperando os segundos pra matar o tamanho. Ah, eu vou falar. Já que eu entendi pra falar, eu vou falar. Eu vou te reportar. Nem veio aqui. Eu vou esquipar. Teste que pego eu não vi nada. O... O Boquinha é um cara que... Não... Não é ele, mano. Eu vim fazer todas as testes. O Renato. Você é brincado. Eu passei... O verdadeiro teste foi eu que fiz, mano. Eu fiz todas as testes. Eu não vi você fazer nenhuma. Eu fiz todas. Todas. Todas e morri. Aí esvaziou de novo aqui e agora eu tô fazendo de... Eu vou seguir o Renato. Parece que o Leo tá tentando ver a amizade. Se eu morrer, você já sabe, tá? É que eu vi, mano. Ele fez o teste do galão, depois ele fez o teste do lado da chamba. Agora eu vou... Agora que eu sou fantasma, eu vou ajudar vocês, né? Eu vou fazer tudo. Engraçado, né? Matou até o filho ali. Trai. Fui. 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 Vai, ela trombe. Que a defina de fazer, aí? A confiança é tipo uma mulher ingrata. Que te beija é te aborre. Vai no olho. Olha o gui ativando... Explosão te acaba llando. Ôôôô, Coisa. AеныolMuleke, mano. Eu te vatei em geral,емонim. Lá o Renato. E nos cênreus... Vai v Laurcéem ba-caralho, viadum. Bicho de barleybe... Becho,islav. Mano, o Renato veio. Será que ele... Ó aí ele... Ó, na hora que ele foi embora eu falei, RENATO, volta, volta. Tu umas minhas imaginas. Eu passei lá na eletro e o corpo tava lá, cadê? Eu saí, eu já morri, eu vou falar, vocês não fitaram no começo, eu tava falando e o Léo boicotando a minha fala. Eu tava preparando. Mas mano, toda vez que eu chegar eu não mito pra matar ele ali. Ô, o Léo tá comigo, fica de olho. Eu ia matar o Léo. Ô, o Léo tá comigo, fica de olho. O único que eu mateixo foi o Miguel do Miguel. Foi você que me matou? Foi eu, foi eu, foi eu. Não, lá na administração. Pô, olha o boi que eu levei, olha o que aconteceu. O Vitão, botei o Vitão. Não, não, ó, se liga. Ela foi na administração, você matou o Vitão. É, eu entrei e eu vi a morte, tá ligado? Mas, se liga, eu entrei numa sala, sabe do wi-fi lá embaixo? Eu cheguei e matei o Miguel. Mano, eu não vi que o Gui tava no cantinho, velho. Aí o Gui... Comegaçou, pô. O que que aconteceu? Aí eu reportei o corpo do Miguel e eu falei que eu achei o corpo do Vitão. Rapaz. Eu falei, eu nem tava na mesma sala. Eu falei, Gui, o que que você tava lá, não? Mano, você tava comendo. Eu fiz amizade com todo mundo. Passei nos corpos, não sei o que. Passei me pegando e matei ele. Corri de medo. Mano do céu. Foi um jogo tenso. Foi um jogo legal. Mano, vamo pra última. Ultiminha. 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 A última, rapaziada. Mano, eu fui duas vezes impostor. Quando foi eu e o Renan. Renan, aí dominou. Pô, eu dominou. Eu fico dentro da língua. Eu também, mano. Eu fico ansioso. Renan tem uma família em cima dele. Pronto, pronto. Com ele. Já nasceu uns 200 e algo aqui já, mano. Renan tem um monte de amongst com ele, mano. Bora, bora. Nunca sai de impostor. Ah, isso tem caso de impostor, mano. Ah, esse ninguém é velho, mano. Renan, eu tô no namorado. É a família. Qual a forma, Rui? O Dani, viado. Já achei que o Dani tá te ligando. É sério mesmo que você tá fazendo isso? Viado. Viado, quando você é tripulante, mano, eu tenho dois caras do meu lado. Vou fazer um montinho contra o Dani? Não. Vou fazer um montinho contra o Dani? É muito, viado. Vamo. Ó, é muita mancada. É verdade. Eu vou fazer um montinho. Acho que não vou fazer um montinho, ó. Ah, é muito legal. Ele tá tirando o cara no cinto. Mas a gente deu opinião. Aí vocês vão perder. Seguinte, seguinte. Eu já botei no Dani. Eu também. Ô Dani, você é mancada. Pera aí, ó. Montinho. Pera aí, eu não tô no montinho que cê, Renato. Mas eu tô com muita suspeita de cê, mano. Dá beijinho. Renato, eu vou deixar no cê, viado. Dá beijinho. Viado, você chegou e falou assim. Quem é impostor? Nunca só é impostor, que é quando você chega. Vamo votar no Dani? Não, Renato. Pode ser. O Dani joga assim, ó. Mano, aí ele pensa assim, ó. Ele pensa assim, ó. De onde você tirou isso, viado? Ele joga aqui na testa. Impostor. Vai. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Tá achando que quer o Renato, velho. Renato, volta no Renato, velho. Vai, velho. Senão ela vai perder o jogo, mano. Nossa, duas pessoas vão votar no Renato, cara. Eu vou ter o Renato. Nossa. Vou ter o pessoal. Meu Deus. Vamos fazer o motinho quanto o Renato. Volta. Para o Renato. E você vai fazer o quão do Renato? Ei, ai, le我的 um motinho. Ei, peraí. Vamos fazer o motinho enquanto quem ta fazendo motinho. Vamo fazer o motinho para o Renato. Aaaaay. Eu vou fazer o quão do Renato, Sunrado. Vamos fazer o quão do Renato. Mano, Renato foi o único que votou em mim. Cês vão ser o maior puxa-saco. Oh vamos, vamos botar no Renato! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Quem que aumenta o salário? Posso puxar a sacra? Eu! Eu dou 5ª! Eu dou 5ª! Espera aí, pera aí. Pera aí, antes de botar. Eu dou 5ª! Se eu... Se eu botar no Renan... Se eu botar no Renan e acabar o jogo, eu dou 5ª por cada 1. Pera aí! Era o Duane, agora sou o Renan. É não, é o Duane! Não, Renan, vou botar o Duane. Renan, vou botar o Duane! Vai galera, olha aqui quem está com o seu lugar. Bota no Renato. Não, não! O Miguel não tá entendendo que você tá fazendo isso Eu vou botar no Renan Cinco então, viado, cinco então Viado, se eu botar no face, você sai Vou esquipar, mano, não vou botar ninguém Vai o impostor do caralho também Eu vou botar no C É no Renan, mano Confira no meu multinho Tá, eu vou botar no Renan Posso puxar saco? Puxa saco, Renan Puxa saco, Renan Puxa saco, Renan Poder do força Vou botar no Renan Comenta puxar saco, mano Ele tá tirando todo mundo Ele tá tirando todo mundo Vai ganhar agora? Sim, sim, vamos puxar saco mesmo Vai, vai ganhar Vai, vai Não vai ganhar, viado Comenta puxar saco Eu quero entrar no Miguel Continuou, Renan Renan Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Deixa eu fazer um carinho na boca do Léo Aqui, ó É o Renan Você tirou duas pessoas injustamente Como você se sente? Ah, até eu vou botar em mim, mano Mas não sei Nossa, Renan O que? O que eu fiz? Ele botou no boquim? Os caras vão abrir em milho Tá louco? O Gui voltando coronado, viado Peraí, porque o Gui voltou O Gui voltou, porque Uma mulher É o melhor do Champion, vocês dois Você saiu, então ele vai ficar Ele é o impostor também Ele ainda saiu Ê, impostorzão Ê, 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 Ê Onde ele tava lá? Eu quero fazer um boquim agora também Boquinha Eu vou no boquim então Já morreu, você não fala Eu vou no boquim Ah não, vamos jogar, mano Não mata, diabos Eu não entendi Se botar no boquim o jogo para Boquim é você, é boquim Eu vou no boquim Eu acho que é um boquim Eu acho que é um boquim Mas o Gui tá muito quietinho na sopinha, viado Esquipa, viado Olha o Gui na sopinha Ei, impostor não tá nem conseguindo fazer nada Você faz tudo isso, cara de 50 Vai, tira um boquim, vai Eu acho que é um boquim Agora olha aqui no jogo Olha aqui no jogo 3, 2, 1, olha aqui no jogo Furgado um boquim Olha aí Não vai acabar o jogo Não vai acabar não que vocês mataram em vocês Tem impostor ainda, mano Tem um negão, já saiu É o Coronado, é o Coronado É o Coronado Eu vou abrir o Montinho de novo então É o Coronado O impostor caiu um montinho Tadona O Gui que apertou É o Gui É o Gui Não é mano É o Vitor 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 Agora se eu sair vai acabar O Impostor Mano, eu juro pra vocês Mano, eu juro Olha o Vitor Se eu sair vai acabar O Impostor vai acabar Você falou isso Você perdeu o que que da bola, Viado Você confessou Mas aí vocês vão ver agora É o Vitor É o Vitor É o Vitor E quem é que fala do seu Vitor Vota Esquipa Vai, faltando voto Vai Vitor Você tem que votar Agora o jogo continua Olha meu montinho Eu salvei a nave com a do montinho Olha que você errou o montinho Olha aí Olha aí Já não acabou Olha aí Não é o meu É o meu Eu vou fazer teste Se matar aí agora já acaba Vai Se matar mais um já acaba Já foi um montinho em cima de montinho Mandou um monte de inocente ir embora Eu acho que o Renato fechou o fim dele Olha aí, você viu? É o Renato Ele não morreu ainda? Mata aí gente É, mas olha o fim dele Quem que o Renato não acusou até agora? Desgraçado O Renato meteu a família pra fingir que é de família Ele é o desanguí É o Léo Eu acertei que era o Dani Mendes Só que eu confiei no olhar do Léo E você me derrubou Mano do sério Eu vi que todo mundo tava excluindo todo mundo Eu falei Eu vou entrar nessa vida Vai, começa a sair Começa a sair Aí chegou no final Eu não tive nem o tesão de ser impostor Viado, você me tirou com dois segundos Eu vi sua cara de impostor Você é muito ruim de impostor Não, mas eu faço isso sempre Não, não, não Hoje eu catei, eu catei, matei o Miguel E o Miguel fez Eu só ajudo a nave e faço download Negócio e monito Não, não, você falou que foi download de novo Eu tava, ah, tava o caralho Você nem tinha começado o jogo Tinha sim, tem o download do lado Tanto que eu saí no Ganhou Eu Mano, vou fazer o seguinte Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que tenham gostado dessa última partida Foi meio diferente, mas foi muito nervosa Então é isso, valeu, falou Música Música Música